É tão bom quando às vezes a gente está no escuro e aparece alguém com uma luz e de repente você consegue enxergar a saída. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, da super jovem autora Luisa Geisler. A Luisa já ganhou duas vezes o Prêmio Sesc de Literatura, foi finalista do Prêmio Jabuti e participou da edição brasileira de novos autores da revista Granta. Vem comigo! Como lidar com a perda? Qual é o valor da amizade? O que a gente não sabe sobre nós mesmos e sobre os outros? Onde se esconde o preconceito? Um designer, um estudante de administração que trabalha num posto de gasolina vendendo Huffles, uma namorada que tirou o siso e que tem medo de engravidar. Esse livro é contado pela perspectiva de Henrique, que tenta lidar com a ausência de um amigo que caiu de uma rede e entrou em coma. O Henrique sofre de um jeito diferente essa perda. Ele escreve muitas cartas para esse amigo em coma, o Gabriel, um amigo de infância, para tentar manter ele atualizado sobre sua vida. In Bé, 20 de 2 de 2012 Meu velho, tem uma música do Charlie Brown Jr. que não tem clipe, mas sempre imagino que chega num ponto da música em que o chorão começa a correr e a falar Meu, tu não sabe o que aconteceu. Eu me sinto meio assim agora. Nessa mesma música do Charlie Brown tem um trecho em que cantam Acordou todo mundo, mulherada muito louca com doce na boca. Na época em que essa música tocava no rádio, eu achava normal falar doce na boca e tal. Só uns anos depois que me dei conta de que doce não era doce tipo Bala Sete Belo. Vou explicar uma hora dessas. Icky PS É estranho quando tu pega uma memória antiga e vê que não é nada que achou que fosse. Daí eu fico pensando em todas as vezes em que eu cantava isso pela rua. Os amigos, do amigo, do amigo e um feriado alucinógeno. É nesse cenário que se desenvolve o principal tema do livro. Os encontros e desencontros de uma geração que não se compreende. A profunda nostalgia da infância. Que saudade das minhas longas tardes no sofá jogando Pokémon no Game Boy. A dificuldade de encarar o mercado de trabalho, de encarar a vida adulta. As pressões sociais e a dificuldade de lidar com o sexo. Luisa Geisler, a autora, tem 24 anos. E ela constrói uma história muito envolvente para tocar nos temas mais espinhosos da geração dela. A minha geração. Uma geração melancólica, muito irônica e muito confusa. E vocês, já leram esse livro? O que vocês pensam sobre essa geração? Deixem os seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Sigam a gente também nas outras redes sociais. No Instagram, no Facebook e no Snapchat. A gente se vê no próximo programa. Um beijo!